Olá a todos e todas! Hoje a gente vai falar sobre funções. A gente já viu um pouquinho sobre que o GeoGebra cria funções lineares quando você cria uma reta, então clicar uma reta aqui, aparece uma função aqui na parte da janela de álgebra. Bom, hoje a gente vai trabalhar com funções genéricas, funções de uma variável real, e para entra-las a gente vai fazer o contrário, ao invés de usar a janela de álgebra, vai aparecer alguma coisa na janela de visualização. Então eu vou colocar a fórmula, a equação da sua função aqui, nesse caso eu vou fazer x vezes seno de x. Quando a gente faz isso, automaticamente ele faz uma função aqui na janela de visualização, então ele já faz o desenho prévio da função, mesmo antes de você apertar ENTER, e aí você tem aqui uma, você pode trabalhar com ela aqui à esquerda, como fazendo as contas, ou você pode trabalhar ela graficamente. Por exemplo, se você quiser saber quanto que vale f de 10, então aqui o x igual a 10, você pode calcular aqui, f de 10. Em GeoGebra a gente calcula o valor menos 5.4, que é parecida com aqui. Você pode explorar com pontos, eu vou trocar a cor da minha função, pode explorar ela com pontos, colocando um ponto em cima da função, e vai perceber que esse ponto fica preso, aí ó, ponto em f, e aí esse ponto fica preso à função. Ele varia conforme varia a função. Você pode ativar uma animação nele, né, com ele percorrendo a função, é uma coisa que é possível, porque o GeoGebra sabe que essa função aqui tem uma curva. Então esse desenho que ele faz aqui é o lugar geométrico de todos os pares x, y, tal que x é dado por x, e o y é dado por f de x. Se você pensar dessa forma, você poderia criar um ponto P aqui pensando exatamente nisso, né. Como é que você faria para fazer um ponto que nem ele faria aqui sem usar a função de clicar o ponto? Como é que eu criaria um ponto que está aqui em cima? A única forma que eu vejo de fazer isso, então tem duas formas. Você poderia fazer, criar um controle deslizante, por exemplo, aqui, chamar ele de, pode ser de b, ele vai entre menos 5 e 5, tá ok? Então o meu ponto é b, e eu posso fazer um ponto p, e na coordenada x vai ser o b, e na coordenada y vai ser f de b. Pensei que agora ele é um ponto preto, porque esse ponto aqui eu não posso mexer nele, né. Ele vai ser mexido, opa, ele vai ser mexido de acordo com você mexer no controle deslizante. Ah, eu posso mexer assim. Mas ele está preso, tá vendo, que ele só vai até 5, ele vai até menos 5, por causa que ele está preso a esse controle deslizante aqui, que eu chamei de b. Se você mexer o valor de b, ele vai calcular f dos valores, e aí o ponto acaba ficando preso em cima daquela função. Percebe que é diferente este ponto p do ponto a. O ponto a a gente criou, usando a ferramenta de criar um ponto em cima de um gráfico de função, e o ponto p a gente criou utilizando o conceito de o que seria o gráfico da função. Nos dois casos a gente tem a mesma informação, só que aqui você pode ir para o além, o infinito, qualquer valor que você quiser, você pode só arrastar ele que ele vai fazer. Então, a última, uma outra forma de fazer isso aqui, que seria muito mais legal, né, é você criar um ponto no eixo x e utilizar esse ponto para fazer um ponto na função. Essa é uma técnica mais avançada, mas eu vou usar para vocês lembrarem daquela função que eu fiz uma vez em uma das aulas e vocês verem que a gente consegue fazer essas coisas funcionarem no GeoGebra. Você sabe que b está preso no eixo x, então ele não sai. Então, o b é um ponto, então ele tem duas coordenadas. A primeira é o x dele e a segunda é o y, que é sempre zero, porque ele está preso no eixo x. O que eu vou fazer, eu vou pegar a coordenada x dele e vou criar um outro ponto, q, e esse ponto vai ter, a coordenada x dele vai ser igual à coordenada x do ponto b. E para isso eu vou usar aquela função x minúscula de b. Quando você faz isso, o GeoGebra extrai a coordenada x do ponto b. A gente fez isso quando a gente estava usando sistemas lineares. E a segunda coordenada dele vai ser o quê? Vai ser fx de b. Ficou complexo, porque eu usei a função f que eu defini ali em cima e eu usei o x de b, que é a função do GeoGebra para criar, para extrair a coordenada x do ponto. Percebe que apareceu já um ponto ali no nosso gráfico, bem aqui, e vai se chamar q, que eu escolhi. Isso aqui. Olha que interessante, agora eu tenho aqui um ponto q, que está vinculado com o ponto b. Então, ele não se mexe, quem se mexe é o ponto b. Olha que interessante, agora o ponto b mexe, e aqui vai ser sempre a função calculada no x do ponto b. Então, é uma forma de você manualmente fazer aquilo que o GeoGebra faz para você, um ponto que percorre. A pena é que você não consegue animar esse ponto, você consegue animar o ponto b, e aí o q vai junto com o b. A graça de você fazer isso, tudo no GeoGebra, é que... Deixa eu apagar assim, não preciso mais dele. É que você pode mudar a sua função para uma outra função. Vamos fazer a função raiz quadrada, por exemplo. A função raiz quadrada é srt no GeoGebra, né? de x. Se você muda a função aqui, você mantém todos os seus... Está vendo? Tudo que você tinha antes está funcionando aqui. Então, é a graça de você fazer tudo interligado no GeoGebra. Se você tivesse feito tudo pensando na função x vezes seno de x, você teria que trocar em todos eles. Como eu usei a f de x, que a gente criou ali em cima, você tem isso feito já para todas essas estruturas. Agora, nós vamos ver um outro tipo de função, que é uma função por partes. Uma função por partes, vamos tentar fazer essa função aqui. A função que é menos 1, se o x é menor que 1, e 2x, se o x é maior ou igual que 1. Para fazer essa função aqui, a gente também vai ter que usar a função específica do GeoGebra, lá na janela de álgebra, e o comando é um comando C. O C, tem aqui o exemplo perfeito. O C, ele tem três partes. O C, a primeira parte, vem a condição. Depois, ele vem o que seria se essa condição é verdadeira. E depois, é o senão. Aqui eu escrevi dessas duas formas, mas pode pensar assim, que é menos 1, se o x é menor que 1, e é 2x, caso contrário. O caso contrário é, obviamente, o x maior ou igual que 1. Então, o C tem essa estrutura. O C, o x menor que 1, aí vem o comando, o que você vai fazer, que função que você vai desenhar aqui, quando o x é menor que 1, nesse caso é menos 1. E caso contrário, ou seja, quando o x é maior ou igual que 1, você vai ter o 2 vezes x. Isso aqui já é um pouco mais da programação no GeoGebra. Vamos, então, voltar para o GeoGebra e fazer isso aqui. Então, eu vou criar uma nova função, g de x. Ela vai ser, usando a função c. Percebe que o GeoGebra já completa? E ele explica ali, tem duas opções. Tem o C, condição, então, e o C, condição, então, senão. E o que eu quero é esse segundo, porque eu tenho duas condições. Eu tenho o então e tenho o senão. Então, a gente aperta Enter. Qualquer condição, x menor que 1. O menor é o menor mesmo ali do teclado. Ou então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer menos 1. E o senão, eu vou fazer... 2x. Opa! Perdi. Então, a condição é x menor que 1. Aí vem vírgula menos 1. E o senão vai ser 2x. 2 vezes x. Teve um probleminha aqui. Tá, deixa eu apagar aqui. Vamos de novo. Ah, ele fez um negócio chamado c aqui. Nada bem. Tchau. Vamos lá. g de x é igual a c. Condição é x menos menor que 1. Então, é menos 1. E o senão é 2 vezes x. Deixa eu ocultar a minha função f de x aqui. E todos os pontos que eu queria antes. para vocês verem que é o gráfico que eu tenho aqui. Olha aqui. Esse gráfico aqui em azul é a minha função. Ela tem o valor aqui fixado em menos 1. Para todo mundo que o x vale 1. Quando o x é menor que 1. E quando o x é maior que 1, ele começa para cá. E você pode usar exatamente isso. E ele até coloca o caso contrário aqui, né? Você pode calcular quanto que vale x de 0. De 0, por exemplo, vale menos 1. E x de 1. Vale quanto? Deveria valer 2. Então, está perfeito. A única coisa que faltava aqui para você fazer um desenho bonitinho, que nem você faz nos seus livros, é se você pudesse colocar uma bola aberta aqui embaixo e uma bola fechada aqui em cima. Bom, para fazer isso, você pode muito bem fazer aqui um ponto. Assim fica muito difícil, você tem que fazer na mão, né? Então, você pode fazer muito bem o ponto ali onde te interessa. Onde que esse ponto aqui me interessa? Seria o ponto C igual a 0 menos 1 1 e menos 1 Então, ali tem o ponto C e eu tenho o ponto D que vai ser igual a 1 e 2 E aí você vai pegar o ponto C que te interessa e você vai fazer uma bolinha aberta, não fechada, que nem esse aqui. E aí fica bonito. Pode remover óculos dos dois E agora você tem uma bolinha aberta aqui embaixo e uma bolinha fechada aqui em cima como se fosse uma função por partes. Você pode estender essa função aqui para vários casos, né? Inclusive, esse é um exercício que eu vou deixar para vocês se você colocar uma C dentro de outra C. Isso é um pouquinho mais complicado, mas eu vou deixar como exercício para vocês tentarem fazer e a gente resolve em sala. Por fim, vocês podem ver que essa função G que eu criei aqui ela pode ser usada na função F que a gente tinha criado aqui. E toda a estrutura continua a mesma, né? Então, se você pensar, perceber que eu tinha feito o A, o B e o Q, todos usando a F eu posso fazer a F ser igual a G. A F de X pode ser igual a G de X. E agora, pode ver que quando eu movimento o meu ponto B o ponto Q, que a gente tinha construído, está de acordo. Percebe que a única coisa que eu tive que fazer foi mudar a função ali em cima. Essa é a beleza de a gente trabalhar com as estruturas do GeoGebra. X sena de X, que é a nossa função original. X vezes sena de X. Então, voltamos para quem tinha no começo. E por isso, por agora é só, tá bom?